Um acordo político anunciado nesta quarta-feira pode colocar o ex-presidente da Cataluña, Carlos Puigdemont, de volta ao comando da região. A sigla, representada por Puigdemont, juntos pela Cataluña, entrou em acordo com a aliada esquerda republicana. O objetivo é aprová-la no parlamento catalão como presidente regional, mas o acordo depende de sua viabilidade. O parlamento, resultante das eleições de dezembro, deve ser constituído no dia 17 de janeiro e para se tornar presidente, Puigdemont precisa fazer um discurso de posse. Mas como está foragido da justiça em Bruxelas, por causa de acusações relacionadas com o processo de independência na Cataluña, os separatistas trabalham com duas soluções. Que o discurso seja feito por videoconferência ou que seja delegado a outro deputado. Por serem comuns, os planos ainda estão em discussão. Uma alternativa a seu nome é o de Oriol Junqueiras, da esquerda republicana, mas ele está detido por acusações semelhantes e não poderá assumir facilmente o cargo.